Aqui, ó. O que você tá fazendo aqui? Pode-se saber? Precisa perguntar, P? Não é nada do que você tá pensando, Leonora. Quer dizer que o senhor agora sabe o que eu tô pensando? Claro. Está escrito no seu rosto. Que bom. Só assim eu não preciso falar nada. O que? O que? O que que tá escrito no rosto dela? Que ele veio aqui atrás da Rebeca. Você veio aqui atrás da Rebeca? Claro que ele veio, P. Não, 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 não. Não vim, não, senhora. Não veio? Ah, então o senhor veio aqui atrás de mim? Ou será que veio atrás da Penélope? Cruz, de jeito maneira. Atrás de mim, não. Entre nós não tem mais nada. Eu vim conversar com a Rebeca, sim. Mas é muito diferente do que a Leonora tá ensinando. Eu vim apenas conversar com a Rebeca. Ele veio conversar. Agora mudou de nome, P. Não torça as coisas, Leonora. Eu sinto muito, mas Dona Rebeca Zaidan não se encontra no hotel. Não se encontra? Não, senhora. Não. Não se encontra. Ele não demorou muito pra dar essa resposta. Não, não tô acreditando nisso, não. Por que não, Leonora? Vai ver que ela saiu. Eu, hein? Não, senhor. Deixa comigo que eu vou averiguar, senhora. Pera, pera. O que é que você vai fazer? Telefonista, por favor, me liga pro quarto 1507. A senhora tá ligando pra Rebeca? Por gentileza, é do apartamento 1507? É do apartamento 1507. É Rebeca? Ô, Rebeca, é Leonora. Desligou. Ah, não é possível. Ela não ia fazer uma coisa dessas. Caiu a linha. Será? Deixa eu tentar outra vez. Telefonista, por favor, me liga outra vez pra um 507. Um momento. Está ocupado. Ocupado? Como tá ocupado? Você tava falando agora. A linha deve ter caído. Continua ocupado. Ah, a Rebeca tirou o telefone do gancho. Não, senhora. A Rebeca não ia fazer uma coisa dessas com a gente de jeito nenhum. Essa história tá ficando cada vez mais esquisita. Se vocês quiserem, eu levo vocês até meu carro. Muito obrigada. O meu carrinho está aqui perto. Vambora, Pe. Penelope, por favor, convence ela que eu vim aqui só pra descobrir o que há por trás desse mistério. Será? Será que você veio mesmo, Arvalho? Quer vir embora? Ah, meu son sinfrônio, mais uma encrenca. Não, você pirou de vez, Camila. Você é o Leopardo, Guelho? Antes fosse, viu? Porque com essa joia da Rebeca eu tava feito. Guelho, você se despediu. Depois houve aquele blackout. Aí eu senti você passando por trás de mim de volta em direção àquela porta que tava fechada e que depois quando a luz acendeu tava aberta. Quer dizer, você deu um jeito de se mandar por aquela porta e quando a luz acendeu o colar tinha desaparecido. Isso, exatamente. E aí eu saí pela porta, encontrei a janela e saí voando. Não foi isso? Ah, que eu não me vejo com ironias. Todo mundo sabe que o Leopardo é capaz de escalar prédios e sair deles com a maior facilidade. Todos os jornais da cidade já noticiaram esse fato. Você vê o que eu acho engraçado, Camila? É que quando você coloca uma coisinha na sua cabeça, ninguém consegue tirar. Por exemplo, agora você tá achando que eu sou um assassino, um ladrão de joias. Mas, Camila, eu não sou o Leopardo, não me enche, tá bom? Não sou! Você é o Leopardo. E eu vou provar isso. É mesmo, é? E vai provar como, hein? Não sei. Mas eu vou conseguir pegar você em flagrante.